Levantai-nos, mulheres que estais em reforço, Dove a morte, Senhor, meu Deus, Levantai-nos, 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 mulheres que estais em reforço, Dove a morte, Senhor, meu Deus, Levantai-nos, levantai-nos, Arca-teu, coração, e não tu aspedes, Amai, adeus, adeus, nunca, Amai, adeus, amai, adeus, Amai, adeus, amai, adeus, Se levante, então, o Senhor me quer, Me livre, então se levante, E contigo a fé, Levantai-nos, mulheres que estais em reforço, Dove a morte, Senhor, meu Deus, Levantai-nos,